Santa Cecília, 22 de novembro. Nascida por volta do ano 200, Cecília foi uma das mais populares mártires do cristianismo. Talvez por isso, seja uma das santas que mais tem igrejas e capelas com seu nome na Europa. Conta-se que ela, ainda jovem, prometeu virgindade a Cristo. Sem seu consentimento, seus pais prometeram-na em casamento para um jovem nobre chamado Valeriano. Depois do casamento, ela teria contado ao marido que prometera manter-se virgem e que um anjo guardava sua castidade. Valeriano, convertido ao cristianismo, teria enxergado o anjo que se mantinha ao lado dela e assim teria decidido respeitar seu desejo. O irmão de Valeriano, Tibúrcio, ao saber da história, também teria se convertido. O trio foi acusado de ser cristão e condenado à morte. Valeriano e Tibúrcio morreram decapitados. Cecília foi condenada à morte, asfixiada em uma sauna turca. Apesar de o local ter sido preparado para que a sua morte fosse rápida, conta-se que Cecília passou três dias cantando antes de morrer. Outra versão diz que depois de três dias na sauna, ela foi condenada à decapitação, que só teria ocorrido na terceira tentativa de seu executor. Antes de morrer, teria cantado. Por isso, é considerada padroeira da música. Outros escritos dizem que era exímia arpista e dona de uma voz encantadora. O culto à santa teria chegado ao Brasil junto com os primeiros imigrantes italianos. Em São Paulo, há um bairro e uma igreja dedicados a ela. Oração Ó gloriosa Santa Cecília, apóstola da caridade, espelho de pureza e modelo de esposa cristã, com aquela fé esclarecida com que afrontastes os enganosos deleites do mundo pagão, Alcançai-nos o amoroso conhecimento das verdades cristãs, para que conformemos a nossa vida com a santa lei de Deus e da sua igreja. Reveste-nos de inviolável confiança na misericórdia de Deus, pelos merecimentos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Dilatai o nosso coração, para que, abrazados no amor de Deus, não nos desviemos jamais da salvação eterna. Gloriosa padroeira nossa, que os vossos exemplos de fé e de virtude sejam para todos nós um brado de alerta, para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus, na prosperidade como nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna. Amém.